E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para jogar e venho aqui Pois, sei lá o que você fala Desculpa se eu estou errada Mas, esse jogo eu vejo muito que eu soube de jogar É muito velho esse jogo Mas, eu vou jogar é porque Esse é o nosso canal E esse canal a gente Lá Então, vamos jogar Eu sempre quis gravar um jogo desses Mas, eu nunca sabia como gravar E agora que eu sei que eu vou gravar E não quero para vocês Então, vamos começar Vamos jogar aqui E aí Então pessoal, voltamos Como eu comecei aqui Clico no idêntico Clico no idêntico E aí Eu acho que é esse 4 do 4 Meu Deus Eu acho que é Páscoa 4 do 4 É Páscoa Uh Títulos mundiais da Alemanha Hummm Meu Deus Espera aí gente Eu vou pausar aqui para pensar Gente, eu não vou ver resposta Por favor, confiem em mim Eu só vou pausar por favor Porque eu vou perguntar Para as pessoas aqui de casa Para ver se alguém sabe Bom pessoal, voltei Falaram que foram 3 ou 4 Eu não sei Eu acho que é 4 Clico Bom gente É isso Voltei pessoal Então Então Eu falaram que é 3 ou 4 Então eu estava vendo aqui E olha isso Mais bela cor Essa Qual a cor certa Nossa gente Qual a cor certa Hummm Essa Uh Quem ganha Ele Quantas cores tem o arco-íris Ai meu Deus Bom, obviamente tem 7 né Sobrenome correto do criador Lado esquerdo Ai cara eu vi Eu acho que é isso Uh Lado esquerdo ao contrário invertido É isso É O número desta questão é 8 Se aquela Vinha 9 Vamos ver Se aquela Agora 9 Agora 10 3 7 1 9 14 Deve estar Colocando alguma pegadinha esse jogo Ah Viu Número pi Olha Olha gente Se eu saiba o número pi Eu acho que é o número pi É infinito 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 5 2 1 2 2 3 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 12 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 Eu não tinha essa questão, fazer isso, esse foi o resultado, esse também, esse foi o resultado, então, vamos ver se dá certo, e eu não sei como é isso, porque tipo, aqui está negativo, e aqui não está nada, está normal, então, vamos ver, cara, eu morro aqui, não foi. Ainda bem, clique no avião, ai, chaco, eu tenho isso, bom pessoal, eu vou me sentir, então pessoal, voltei, e eu não entendi direito, então, Bora procurar mim mais, gente, desculpa, eu me confundi, eu não sabia que era esse, então, esse eu pensei que a gente ainda não tinha avançado. 1, 2, 1, 8, 1, 5, 5, 5. Então, pessoal, vamos terminar aqui com uma partida de Agario. E, bom, assim, pessoal, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Sabe, nós estamos quase completando um distrito. E como eu disse no vídeo de Skate, se eu não gostar de vídeos de Skate, é do assiste. Eu vou falar assim. Bom, pessoal, quando a gente conversa em 27, eu vou fazer uma recolha de 24, que é a minha neurônica. E eu vou fazer uma recolha, por quê? Porque é a comemoração, em vida, é a comemoração de 26. E também, estou muito feliz. Por quê? Porque nós estamos com a recolha de 15, que é muito difícil, muito divertido. Então, eu sou muito feliz mesmo. Por isso, eu quero que você mesmo, que você está vendo o meu vídeo, se inscreve no meu canal, por favor, que eu vou revelar com a minha neurônica de 24. Então, nós estamos muito divertidos. Por isso, porque a cada 10 vídeos que completarmos, vamos fazer uma comemoração especial. E também, gente, eu não sei fazer intro. E se você souber fazer intro, mande uma pra mim, por favor, aqui na descrição. Eu vou deixar o meu face e o meu twitter. Eu ainda não tenho o resto. Mas, quando eu revelar meu rosto, eu vou criar o Instagram. Então, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E, curtam, por favor, que isso ajuda bastante. Compartilhem. E, coloquem na lista dos favoritos aí. Porque, é sério, eu estou muito feliz com o vídeo, porque eu vou me chamar o rosto. Logo, logo. Gente, vamos ver. Eu postei esse dia, esse dia, esse vídeo, dia 24 de dezembro de 2016. Eu, hoje mesmo, vamos ver que horas são, tá bom. Então, pessoal, eu já tenho se avisado que, é, 8 horas, eu vou entrar no Facebook. E, quem se conectar aí, eu vou entrar lá no, no centro. Então, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa pra mim, ou falar de um oi, porque eu gosto de filmar. Pode me procurar lá, 8 horas, não se esqueçam. 8 horas, eu vou estar conectada, não sempre, no Facebook. Eu posso ver... Então... Eu vou estar... Então, eu vou entrar傾ок. Okay. E aí... Obrigado.